Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E o meu povo, eu confesso que essa fase do canal eu não esperava. Essa fase do canal eu não esperava. Se me dessem mil reais, há alguns meses atrás eu falaria Puts, velho, não tem como fazer essa sequência de vídeos sobre esse jogador. Não tem, mas semana passada já teve vídeo sobre o Vitinho. Essa semana já definimos que ele foi o melhor jogador contra a América. E tem mais um vídeo sobre o Vitinho. Tô até meio conturbado aqui, que eu estou viciado em falar sobre o Vitor Ogrão. Que em algum momento já foi considerado um ala barra lateral esquerdo. Em outro momento foi considerado segundo atacante. Em outro momento já foi considerado carta fora do baralho. E agora é considerado como craque. Não, falando sério agora, falando sério agora. Sem empolgar, mas cara, que fase brilhante do Vitinho, cara. Que fase brilhante do Vitinho. Tem uma coisa que eu aposto muito no futebol. Que é a evolução de jogadores. Eu acho muito legal o processo, tá ligado? A evolução de jogadores, a evolução de um time. Ver o que aquele jogador entregava e ver o que ele entrega hoje é maravilhoso. E eu acho que o Atlético, historicamente, tem bons casos sobre isso. Por exemplo, recentemente, acho que tem dois muito significativos nível de seleção brasileira. Que René Lloyd, o próprio Abner, o próprio Robson Bambu. São jogadores que hoje estão num nível de entrega muito alto. E chegaram recebendo muita porrada. E o Vitinho, eu acho que ele nunca recebeu muita porrada. Mas ele também nunca passou tanta confiança. Esse canal mesmo aqui, cara. Esse canal mesmo aqui. Eu duvidava do Vitinho. Eu duvidava do Vitinho. Mas não duvido mais. Eu acho que a gente tem que levar em consideração aqui que os jogadores evoluem. Que os jogadores melhoram. Que às vezes a gente tá errado sobre nossas avaliações também. Sabe? Porque o Vitinho de antes era um Vitinho que finalizava muito. Hoje é um Vitinho que finaliza menos. Apesar do jogo contra o América ter dado duas finalizações perigosíssimas. Era um Vitinho que construia nada. Hoje é um Vitinho que constrói muito. Era um Vitinho que pouco ajudava na recomposição. Hoje é um Vitinho que recompõe muito. Então, entendendo o que a gente pode esperar do Vitinho. É um Vitinho influente em todas as fases do jogo. O jogo contra o Bragantino já foi muito significativo. O jogo contra o América foi muito significativo. Porque a gente vê um Vitinho, cara. Porra, velho. Me emocionando. Tô falando sério, mano. Me emocionando. Ele vê acertando todas as decisões. É um Vitinho que consegue sustentar a bola. O que é sustentar a bola? A bola vem lá de trás. É um Vitinho que consegue utilizar o corpo dele. E botar a bola na frente. Consegue proteger bem a bola. Consegue esperar o time chegar. Não é um Vitinho que parte sempre pra ação mais equivocada. É um Vitinho... Visão panorâmica. Cara, aquela invertida de bola de três dedos do Vitinho. Porra, o Nicão foi um absurdo. É um Vitinho com capacidade de diálogo. De trocar passes. De chamar seus companheiros pro jogo. E também de ser ativado a todo momento. A gente tinha um medo muito grande. Puta, como vai ser sem o Abner? O Abner é um cara que troca passes com o Vitinho a todo tempo. E, cara, com o Nicholas eu posso falar que ele, se duvidar, tá até melhor. Tá entregando mais. Tá jogando mais. Tá sendo mais influente. Então, acho que o Atlético precisa comemorar. Porque, primeiro, tem um cara que tá dando um retorno técnico muito importante. Eu acredito que o Atlético vai conseguir, sim, renovar com o Vitinho. Tem contrato até o ano que vem. Até o meio do ano que vem, se eu não me engano. Ou o final do ano que vem. Mas tem possibilidade de renovação. O Atlético já negocia. E a partir do momento que você tem um retorno esportivo. Um retorno técnico. Futuramente, esse retorno vai ser vertido num retorno financeiro. O Atlético é um clube muito bem conceituado no mercado. As vendas de Renan, as vendas de Bruno, as vendas de Bambu. Mas as vendas mais antigas também. De Otávio, Hernani, Neto, Alexandro, enfim. Botaram o Fernandinho, o Jadson. Botaram o Atlético numa rota de observação dos clubes europeus. Marco Antônio, que hoje está no chat. Então, os clubes europeus olham para o Brasil e procuram. Puta, o Flamengo é um time que revela bastante. O Santos é um time que revela bastante. O São Paulo, que é um time que revela bastante. E tem esse clube aqui estruturado. Que faz uma boa base para os jogadores. Uma boa fase de desenvolvimento. E o Vitinho, que em algum momento valeu 5, 6, está começando a virar jogador de 10, 11, 12, sabe? 12 milhões de euros. Hoje são 60 milhões de reais, 70 milhões de reais. Por que não sonhar numa venda dessa, óbvio? Nunca desajustando, assim. Primeiro retorno técnico, depois retorno financeiro. Eu trouxe alguns números para a gente falar, né? Sobre o Vitinho. Eu acho que os números não são tudo no futebol. Já passei minha percepção. Agora eu vou passar um número para comprovar. Como eu falei, é um jogador que vem construindo muito mais. Nos últimos 10 jogos. 4 assistências. É o cara que mais deu assistências, né? Podia ter feito um gol ontem. Mas é o cara que fez mais assistências. 4 assistências. Grandes chances criadas. 6. Só está atrás do Teranze. É o segundo que cria mais grandes chances. Passe Chaves. 10. É o primeiro. É o cara que dá mais queipass. Que é uma estatística muito importante. Que não é só no último terço, né? Pode ser um lançamento muito bonito. Pode ser botar o cara na cara do gol. O companheiro na cara do gol. Ou pode ser uma saída em contra-ataque. Então, primeiro em passe Chaves. Uma estatística que era dominada pelo Abner. O Vitinho está se estabelecendo. Primeiro em cruzamentos certos. Primeiro em cruzamentos certos. 22 cruzamentos certos. E alguma dessas assistências partiram sim de cruzamentos. Assistência para o gol, por exemplo, do Teranze contra o Fortaleza. Cruzamento. Assistência para o gol do Canezinho contra o Santos. Cruzamento. Então, o Vitinho vem sendo muito importante nessa jogada pelas laterais. Potencializando, sim. Porque você tem o Nicão que traz o jogo para dentro para tentar a inversão. Tentar a finalização. É um ponto a mais construtor. E tem o Vitinho sendo agressivo. Detalhe. O Vitinho não tem a perna boa. A perna de fora para jogar no lado esquerdo. Ele tem a perna de dentro. Então, ele ainda está desenvolvendo isso. Para ter essa capacidade de finalização com a perna de dentro. Essa capacidade de construção com a perna de fora. Porque se ele leva até o fim. Ele tem que voltar para dentro para fazer um cruzamento. Se ele leva até a linha de fundo. Mas se ele está melhorando essa capacidade de jogar com a perna de fora. Peço que vocês prestem atenção nesses pequenos detalhes. E essa melhora com a outra perna também é muito importante para a proteção de bola. Porque antes ele dominava com a perna ruim. E já dava chance para os adversários chegarem, roubarem a bola e desenvolverem jogo. Mas o Vitinho vem sendo muito desenvolvido. O Lazzarone chegou a falar sobre isso depois do jogo contra o Fluminense. Que é a comissão técnica. Que os profissionais estão fazendo um trabalho de vídeo muito importante com o Vitinho. Para consertar alguns detalhes. E acho que está dando muito certo. Então construindo primeiro cruzamento, espaços-chave e assistências. Segundo em grandes chances criadas. Números maravilhosos assim. Agora vamos para os chutes. Os chutes que sempre foram uma grande característica do Vitinho. Espero que continuem sendo. Não é porque ele melhorou em uma situação que ele precisa piorar em outra. Então são 16 chutes. 7 chutes certos. O terceiro que mais chuta. O segundo que mais chuta melhor. Chuta no gol. Lembrando, o Vitinho fez um gol contra o Fluminense. Poderia ter feito um gol ontem. Foi anulado. Mas não perdeu essa capacidade de chutar. Acho que pode chutar ainda mais. Incentivo sempre o Vitinho a estar chutando. Acho que no quesito finalização de longa média distância. É um dos melhores do futebol brasileiro. Então essa característica não pode ser despotencializada. E também questões de recomposição. Que são importantes também. São bastante importantes. Recuperação de bola no campo de adversário. A famosa pressão. A gente sempre bateu que o Vitinho não ajudava na recomposição. Era um jogador muito frágil nesse quesito. Já recuperou 9 bolas nos últimos 10 jogos no campo adversário. É o primeiro nesse quesito do Atlético. Então no momento de sufocar, de recuperar a bola. O Vitinho vem sendo muito importante. E duelos aéreos. Que é uma disputa. Não deixa de ser uma disputa. O Vitinho é o segundo que mais consegue esse quesito no Atlético. Só fica atrás do Richard. 36 duelos aéreos em cedos. Então a gente vê um Vitinho importante. Como eu falei nas três fases do jogo. Defendendo. Construindo. E atacando. Então essa evolução é muito significativa. Vira um jogador mais plural. Vira um jogador com mais repertório. Sabe? Eu estou falando aqui. Porra. Babando pelo Vitinho. Porque é um jogador que merece. Já recebeu minhas críticas. Mas agora. Para mim. Vem entregando. Proporcionalmente. Aos melhores pontos do futebol brasileiro. A um Rony. A um Marinho. A um Savarino. Nessa atual fase. Eu acho que sim. Se a gente for levar em consideração agora. A comparação com outros jogadores. Que foram esses pontos mais agressivos. Esses pontos de linha de fundo. Do próprio Atlético. Carlos Eduardo. Na temporada 2020 e 2021. Fez 15 participações em gol. Somando todos os jogos. O Vitinho. Tem 10 participações em gol. Já na temporada. E falta mais de 2 terços de temporada. Então Carlos Eduardo fez 15. O Vitinho tem total condição. O Rony em 2019. 17. Acho que o Vitinho tem total condição. De bater 17 participações diretas em gol. Que são gols e assistências. Lembrando. O Vitinho está com 10. Faltam 7. Para ultrapassar o Rony. E Marcelo Cirino em 2018. Tinha apenas 8. Então o Atlético. O Vitinho já passou o Marcelo Cirino. O Atlético vem tendo essa sucessão de pontos. Que vem sendo peças muito importantes. Dentro desse time do Atlético. Vejo o Vitinho dentro dessa sucessão. Os números só comprovam uma boa fase. A fase de um jogador que vem crescendo. Acho que tudo que o Vitinho passou na temporada passada. De dar infecção. De não saber se ia voltar a jogar bola. É um combustível para o moleque. Continuar entregando. Entregando bastante. Então o que eu falo aqui. Não é da boca para fora. A gente não contava com o Vitinho. Tão expressivo. Tão significativo. Tão influente. E o Vitinho vem sendo esse jogador sim.